Ó, meu amigo, seja bem-vindo à minha casa. Oh! Minha casa não. Nossa casa. Pode ficar à vontade, viu? Obrigado, meu amigo. Ficou cansado demais. Ei, cansado. Tira os pés do meu sofá. Mas você disse que eu podia ficar à vontade, seu irmão? Não, a vontade é assim. Tem umas regrinhas aqui em casa. Não abra minha geladeira. Não ligue meu fogão. Não tome banho de meu banheiro. Não bote os pés do meu sofá. E não pise na cerâmica, viu? Eu vou falar. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Não, fica à vontade. A casa é sua.